O C helicoptero é formato ao meu pé, e se como o CIDUZA, ou o CIDUZA e o Carro. O CIDUZA maravilhosa. A ciência em Itaú, em Maqui a Mitre, e não a CIDUZA para o CIDUZA. E quando o CIDUZA responde ao CIDUZA, Se você nos encha que diz o outro, deixe no interior de um lugar onde você... vai sempre a eu, se acarar bem. O Senhor Pedro era só, se fosse um lugar onde você achar, se acarar bem, se achar Pedro, e você sempre está lá... Como você foi, What is the name of the Lord? Mas o nome da Isil. Mas o nome é que eleva. A carne é que eleva. Eleva que eleva e que eleva. Então, se eu não tem que sair da Isil, eleva de uma palavra e eleva. Bom dia, o que nós nos interessamos? Isso é impossível, não é que nós vamos fazer isso. E este é o nosso grupo que já está finalizando o templo e ver como estão os que te faz isso. Então, vamos lá, vamos lá. Se a gente não sabe o que a gente não se vê, não sabe o que a gente não sabe, mas não sabe o que a gente não sabe. Então, Jesus vai olhar para o Senhor e a terra à terra e para criar a terra terra, e a gente tem que falar sobre Jesus, porque amanhã ele não ama, não vai ficar com Deus para não, e Jesus, forドando a terra, O que a gente não se chama de homens? O que a gente chama de homens? A gente não se chama de homens? Ele não se chama de homens? Como se chama de homens? Simão Pedro, as pessoas, que não estão a deus, porque nós somos mais pés. Nós somos mais as homens pelas daALIZA, as pessoas pensam que tente as dicas e atrasse para qualquer coisa. Nós somos mais muito. Nós somos mais político, e nós somos velhos sois do pedro e mais trabalhadores. Nós somos mais deus outros. a fuga milanye. Veñe pedro an gabela de 4 e tete bien an e non kouanga long.